Há um ano atrás eu fiz uma aplicação no valor de 10 mil reais em uma LCA do Banco Sofisa Direto com rentabilidade de 104,5% do CDI. E esse investimento venceu agora no dia 4 e o valor aplicado mais os rendimentos caíram na conta. E eu vou mostrar quanto eu tive de rendimento, se compensou ou não esse investimento, qual seria uma taxa de rentabilidade de um CDB equivalente, como você pode fazer para pegar essa rentabilidade que não é disponibilizada a qualquer momento e se compensaria pegar esse investimento nesse momento, já que nós temos uma expectativa de queda na taxa de juros futuros. Fala seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, se você já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que ainda não me conhece, espera ter alguma coisa nesse vídeo fazer sentido para você e aí sim você considera deixar o seu gostei aqui embaixo. E no dia 15 de junho de 2022 nós tivemos uma reunião do Copom para definir a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, e foi decidido que ela subisse de 12,75% para 13,25%. E no dia 4 de julho de 2022 eu investi R$10 mil nessa LCA de 104,5% do CDI. No dia 3 de agosto teve uma outra reunião do Copom, onde a Selic foi para 13,75% e ela continua nesse patamar até os dias de hoje. Sendo assim, meu investimento rendeu por 30 dias mais ou menos a uma taxa equivalente a 13,25% e depois, até os dias de hoje, equivalente a 13,75%. Só esclarecendo alguns pontos aqui, LCIs e LCAs são títulos de renda fixa emitidos por bancos e que nesse caso tem isenção de imposto de renda. Então, sobre o rendimento de uma LCI ou LCA, não existe nenhum desconto. A taxa Selic acumulada nesse período de 12 meses, que seria a média da taxa Selic nos 12 meses, foi de aproximadamente 13,69%. Sendo assim, como a taxa CDI fica normalmente 0,1 pontos percentuais abaixo da taxa Selic, a taxa de CDI acumulada nos 12 meses seria de aproximadamente 13,59%. E um investimento que pague 104,5% do CDI rende 104,5% do CDI da taxa de 13,59%. Então, podemos dizer que o investimento rendeu o equivalente a 14,20% no ano. Investindo R$10.000 por um ano, você deveria ter um rendimento de R$1.420. Sendo assim, o valor que deveria cair na conta deveria ser de aproximadamente R$11.420. Será que eu recebi isso? E é isso que eu vou te mostrar agora. O valor que caiu na conta foi esse que está aparecendo aí, R$11.419,74. Exatamente o valor que deveria ter caído. Então, o investimento rendeu corretamente, sem descontos nenhum. Nesse caso, 14,20% ao ano equivale a uma rentabilidade de quanto mensalmente? E não basta dividir por 12 meses, porque existe o fator de juros compostos. Então, eu fiz a conta aqui na minha calculadora financeira, e o valor de rendimento mensal para chegar após 12 meses em uma rentabilidade de 14,20% ao ano, deveria ser de 1,11% ao mês. Então, algum investimento que pagasse 1,11% ao mês, isento de R, resultaria nesse valor após um ano, considerando a taxa selic acumulada de 13,69%. E qual deveria ser a rentabilidade de um CDB para que depois de um ano resultasse no mesmo rendimento? Considerando que no CDB existe imposto de renda, os rendimentos sofrem a incidência desse imposto no momento do resgate. E para que um CDB adquirido no mesmo momento rendesse após um ano a mesma coisa que essa LCA, ele precisaria ter rentabilidade de 126,66% do CDI. Um investimento que não existia há um ano atrás e hoje também não existe. Pelo menos não para o prazo de um ano inteiro. Você tem investimentos promocionais de curto prazo. Então, eu posso dizer que foi um investimento que compensou sim. E como você pode fazer para pegar essa rentabilidade? Basicamente, esse é um investimento promocional que aparece somente no mês de aniversário do investidor. No meu caso, como o meu aniversário é no dia 30 desse mês de julho, o investimento aparece dentro do Banco Sofisa Direto durante todo o mês de julho. Se não aparecer, existem duas hipóteses. Uma é que não tem lastro para esse investimento e aí não tem muito o que fazer. E a outra hipótese é que ele não apareceu, mas deveria ter aparecido. Então, basta você solicitar no chat do Banco Sofisa Direto que eles vão disponibilizar para você essa aplicação. E será que compensaria pegar esse investimento nesse momento? Uma coisa importante de dizer é que a rentabilidade não é mais de 104,5% do CDI, mas sim de 100% do CDI. Então, o rendimento, mesmo na mesma situação, seria um pouco inferior. Mas ainda seria equivalente a um CDB de 121,2% do CDI. Então, ainda seria uma boa rentabilidade. Porém, em termos nominais, o resultado muito provavelmente seria menor do que foi essa minha aplicação. Afinal, existe agora uma expectativa de queda na taxa Selic, diferente do período anterior. Logo como o investimento atrelado ao CDI acompanha a taxa Selic, o rendimento, no fim das contas, seria cada vez menor. Porém, nem tão menor assim, porque eu particularmente não acredito que a taxa Selic vai cair de uma vez. Provavelmente será um movimento gradual ao longo do tempo. E em um ano, eu acredito que ela estará acima de dois dígitos. Ou seja, ainda acima de 10%. Então, continua sendo um bom investimento. Mas isso fica a critério de cada um. Vale dizer que essa LCA não tem liquidez diária. Então, não seria possível você resgatar o seu dinheiro durante o prazo de investimento. Que seria, no caso, de um ano. Então, se, por exemplo, for um dinheiro que você pode precisar em algum momento, meu conselho é que você procure outra aplicação, outro investimento que tenha alta liquidez. Mas por hoje é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse investimento, se compensou ou não. E se você não tem conta no Banco Sofisa Direto e quer abrir a sua conta, o banco ainda te dá um presente de R$50,00, caso você abra a conta com o convite de um amigo. E após abrir a conta, basta você investir R$1.000,00 ou mais, em até 30 dias, em alguma aplicação que tenha prazo de resgate mínimo de 12 meses. Os detalhes se encontram aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o código de convite. E lembrando que todos os investimentos do Banco Sofisa Direto tem aplicação mínima de apenas R$1,00. Então é extremamente acessível. E se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreve no canal e ative o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo.